Fala galera, pera dois cal na área mais uma vez Vamos pra pescaria galera Tô aí pescando com o meu XT6000i Também com a minha vara da marina de esporte, a espada 3002 Vamos jogar a linha na água aí e ver o que a gente tira Beleza? Pescaria realizada dia 8, 8 de novembro No pesqueiro do Bufador, no Peró Então eu comecei aí galera, com um filé de espada de isca Por ser uma carne bem branquinha E com um chicote aí de cabo de aço Pra tentar pegar o baiacu Esperei um pouco, mas não bateu o baiacu não Acabei perdendo minha isca E aí eu coloquei um sambiqui pra ver se de repente eu bati um olho de cão E deu certo galera Bateu o olho de cão E dá uma olhada no bitelo aí O olho de cão que saiu aí no sambiqui Na verdade não tava tão grande E foi até bom Não ter saído um peixe tão grande Pra eu poder fazer a soltura dele Que eu queria conversar com vocês sobre a soltura desses peixes Então galera, a gente tem o hábito De soltar os peixes Sejam peixes pequenos, fora de medida Ou seja, peixes exóticos A gente costuma soltar Isso não é uma regra, né? Mas vai a cabeça de cada um E a gente vai tentando fazer o melhor possível O que acontece É que tem uma galera que às vezes não pesca Não conhece a realidade da pescaria E questiona tudo Inclusive a soltura dos peixes A maneira como a gente solta os peixes Porque tá acostumado Aquela imagem bonita do pesco e companhia Que o cara tá embarcado Tira o peixe, segura, abaixa Aqui galera, na pedra Na beira do mar É outra realidade Não tem como se fazer isso A gente já faz a parada positiva Que é de soltar o peixe Eu não tenho como descer Olha como é que tá isso aqui Ó Como é que eu vou descer lá Pra poder soltar o peixe? Vou fazer umas imagens aqui Com o outro lado da câmera Pra vocês verem o que eu tô falando Então galera Tá aqui o peixe Vou demonstrar como a gente costuma fazer a soltura A gente chega aqui Aqui a gente sabe que é fundo Entendeu? E joga o peixe na água Olha lá Olha lá O peixe nadou Foi embora Pode ver Ele não boiou Não morreu O peixe foi pra vida Beleza? Mas eu tive que jogá-lo Não tem jeito Entendeu? Espero que vocês possam compreender Olha como que tá o mar aqui Essas pedras são lisas São escorregadias Não tem como se aproximar muito Tem como descer aqui Muito Pra pegar o peixe E abaixar ele na água Tem que jogar Não tem jeito Então galera Todos os peixes Quando a gente acaba se espetando Se machucando com eles A gente fica com algum probleminha Sente aquela dor Um sangramento Às vezes Infecciona Mas eu vou te dizer uma coisa Esse carinha aqui Em especial Parece que esses espinhos Soltam uma toxina Cara E dói muito Dói demais Quando ele se sente ameaçado Até mesmo quando ele é fisgado Ele levanta esses espinhos aí Esses esporões Pra ficar agarrado na pedra E você não conseguir tirar ele É um bichinho pequeno Valente Se você é espetado Daqui machuca bastante E gosta de roubar A isca dos outros Bem Vou fazer a soltura aqui Como eu disse pra vocês Galera Não dá pra descer Pra soltar o peixe Então a gente acaba jogando Ele daqui de cima Sinal que o peixe não morreu Olha lá Que não tá boiando O peixe foi embora Foi pra vida Obrigado 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 Obrigado